As terras da viúva são minhas por direito. Se ela acha que derrotou o Antônio La Selva, tá muito enganada. Ninguém, ninguém enfrenta sem encarar as consequências. Eu recebi notícia do setembrino, meu primo. Ele falou que o matador, aquele homem lá que ele contratou pra dar cabo da viúva, mandar pras profundezas dos infernos, ele já tá na cidade. O homem vai dar cabo da viúva em dois tempos. Essa tal de Aline vai ter o que merece. Aline! Essa semana, na sua novela das nove. Aline!